Bom dia meus amigos, bom dia! Hoje é sábado, né? Gente, já tô na empresa e a gente vai trabalhar hoje até 9 horas por aí e a gente já tá indo embora pra casa, certo? Mas é bom demais gente, aqui é bom, eu gosto de trabalhar aqui, principalmente o dia de sábado, por quê? Rapaz, se vocês verem meus amigos lá dentro da empresa, tem que é bom lá dentro, o desencarregado leva caixa de som lá pra dentro, assim, aquelas caixinhas de som Se vocês verem as músicas que passam lá, cada música linda que você tá trabalhando com o coração chega derrete É, teve um dia que eu falei com o chefe, chefe faz sinal, essas músicas aí machucam que a gente lá no fundo, é muito legal Gente, eu amo essa empresa, uma das empresas mais legais que eu já trabalhei dentro até hoje E outra coisa, aqui é bom demais, hein? O carinho que eu tenho com nós funcionários aqui, vou te falar, eu tiro o chapéu mesmo pra empresa Friboi Por quê? O que essa empresa faz pra nós, outras empresas não fazem o que essa aqui faz Pra começar logo de manhã cedo, você levanta de manhã cedo, você vem pra cá sem comer nada Chega aqui, você tem café o tanto que você quiser, leite, pão, chocolatado, fruta Se você vem, você vai pra dentro satisfeito, hoje mesmo, até é engraçado falar Eu comi três pão, cheio de salsicha e mais três copos de leite e café E dois copos de suco, é, você pega onde cabe tanta coisa Você que não sabe tanto de trem gostoso que lá dentro tem E na hora do almoço? Nossa, mas tem trem É muito legal O que essa empresa faz pra gente, outra coisa, você chega aqui de manhã cedo, você tem Tem uma bota, tem a meia, tem o capacete, tem o uniforme Você não gasta nada com nada Aqui é bom demais E o tanto de amigo que a gente tem aqui, né? Então é, eu só tenho muito que agradecer a Deus e a Friboi, né? A gente trabalha, quando você trabalha no lugar satisfeito, é bom demais, gente E a educação que o chefe tem com a gente E você vê a educação que ele tem pra conversar com as pessoas Nunca eu via maltratar ninguém aqui A educação deles Eu já trabalhei em várias outras empresas, mas a empresa Friboi é totalmente diferente Eu tiro o chapéu mesmo pra ela Gente, muito obrigado que vocês estão curtindo meu canal aí, né? Meus vídeos, eu tenho vários vídeos, faço vários vídeos Meus vídeos é igual que vocês já viu É individual, várias coisas que eu vou Mas eu represento muito o Araguaia Porque eu amo o Araguaia, certo? E muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês Gente, são muitas mensagens que eu venho recebendo, né? Eu respondo bastante Mas as que eu não estou respondendo, eu estou lendo Todas as mensagens que vocês estão mandando pra mim Eu estou lendo, estou observando, sabe? Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Deus abençoe cada cidade aí que tem me seguindo São muitas e muitas cidades que estão me seguindo Eu peço muito a Deus por vocês, né, gente? Que Deus abençoe que nunca falte o bom na vida de vocês, né? E o trabalho é digno na vida do homem Você já pensou? Uma pessoa assim, sem trabalhar, é complicado Porque ainda mais se a pessoa assim é casada Aí a mulher vai pro marido assim, desespero, cabeça baixa Às vezes o marido nem tem o que fazer Procurando serviço, às vezes não acha, né? Mas quando acha que tem o serviço Tem que garantir e fazer por onde, né, gente? Porque a gente não é ninguém sem o trabalho É verdade O trabalho é digno na vida do homem, né? E é através do trabalho que você consegue as coisas É isso aí, gente Gente, um grande abraço pra você, né? Pra todo você e sua família, né? E lembre Seja humilde Seja um cara educado na vida Porque seu filho é seu espelho O que você é na vida, seu filho te segue Se você for uma pessoa arrogante, ignorante E seu filho observar aquilo É aquilo que ele vai ser É verdade E a escola do mundo ensina o pior a viver Então, seja humilde Porque nunca bate no peito dizer que você é o rei dos reis Que sempre existe o rei dos reis É verdade A humildade cabe em qualquer lugar Ninguém quer ser amigo de uma pessoa arrogante De uma pessoa ignorante É verdade, gente Então, tenta fazer por onde, né? É, muitas vezes a gente escuta coisas que magoam Mas é Assim Entra no ouvido e sai pro outro Não retruca Porque quando retruca, pior É igual aquele ditado Às vezes, quando você mexe na merda Quando mais mexe, mais ela fede Entendeu? E você deixando quieto O cheiro passa É assim, né? Então Vamos curtir a vida, né? Com amor, com carinho, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês Pela amizade de vocês, né? E por vocês que estão curtindo meus vídeos Gente lá no YouTube Eu tenho muitos vídeos bacanas também Muito obrigado, né, gente? E vocês estão curtindo meus vídeos lá no YouTube, né? Pelo carinho de vocês É só colocar meu nome Qualquer uma das plataformas Você vai ver Meu nome é Antônio Augusto Lopes Kinnan Após isso aí Você vai ter acesso aos meus vídeos Fica com Deus, todo mundo Que Deus abençoe cada um de vocês E muito obrigado pelo carinho E depois, mais tarde Nós temos um vídeo novo Ok? Não sei o que Mas vou ter Ok? Sempre é assim Um grande abraço Pra todo mundo aí Que Deus abençoe cada um de vocês Nessa vida Ok? Antônio Augusto Lopes Kinnan Tchau 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 Tchau